... do Internacional. Mudou em Natal, no Machadão, 1 para o América, 0 para o Internacional. Está aí o Rogério festejando e fez o gol meio de coxa e partiu para o abraço. 1 a 0, agora Marcelo Rodrigues, o jogo promete esquentar. Sem dúvida o Internacional tem que ir para o jogo, só o América vinha jogando até o momento. Aí o Yarley, bora para a grande área, houve o toque, bora foi afastada, apareceu ali o Rogério afastando. Sidney, tenta o domínio, ele abriu espaço, tem ao seu lado o pinga, recebeu, ameaçou chutar, limpou o lance, bateu, golaço! Gol! O do Internacional! Pinga! Mas que golaço! Torcerão do Inter faz a festa! Ele limpou bem o lance, pintou o zagueiro e bateu com consciência no ângulo do goleiro, René, que foi lá, mas não deu para pegar. Agora tudo igual em Natal, 1 para o América, 1 também para o Internacional, mas que gol bonito do pinga, Marcelo! Gol maravilhoso, perna esquerda perfeito, drible certo, o toque certo no ângulo, o Internacional aproveita um pouco mais. Christian, camisa 9, responsabilidade para ele e também para o René, René que é o destaque do América no jogo, mas vai para a bola o Christian, está habituado a bater pênaltis, vai lá o centroavante colorado, Christian para a bola, correu, bateu no canto! O do Internacional, Christian! Na cobrança de pênalti, como manda o figurino, goleiro para um canto, bola para o outro, trai a festa feita pela torcida colorada aqui em Natal. Agora de virada, 2 para o Inter, 1 para o América, Marcelo! Cobrou muito bem a penalidade, com muita categoria, o Inter nessa segunda etapa fez por merecer virar a partida. O Galo trocou os jogadores, não concordo muito com o posicionamento que ele está utilizando até o momento. O Galo trocou os jogadores, não concordo muito com o que ele está utilizando até o momento.